Afine um instrumento antes de tocar, mas vamos entender que instrumento é esse? Também. É a guitarra, é o violão, também, óbvio. Sem isso, vocês não vão poder fazer o que tem que fazer. Mas eu estou falando aqui de planejamento. Se você não tiver algo planejado, se você entrar aqui nesse palco sem... Você vai tocar um violão sem afiná-lo, certamente vai ser bem complicado. E aí eu falo de gestão de metas. O artista precisa ter bem definido o que ele deseja fazer ao longo de sua carreira em metas. A gente vai falar de planejamento mais à frente, mas meta é o quê? O que é meta, Vinícius? Vou dar um exemplo. O que você, independente de quando você acha que vai acontecer, mas o que você entende que precisa acontecer na sua carreira? Tudo, tudo o que estiver na sua cabeça, lista isso. Tudo, absolutamente tudo. O que você precisa fazer, lista isso. O músico, nós músicos, a gente tem muito o costume de fazer a coisa na vibe. Bateu a coisa, vamos fazer. Nós somos muito pelo emocional. A gente é guiado muito pelo emocional. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que existe, sim, o componente emocional para você se posicionar artisticamente e ter essa entrada. Mas, quando a gente fala de business, de negócio, você tem que largar isso. Esquece. Você tem que ser analítico. Você tem que ser chato. Não é bacana falar disso. Não é legal. Mas eu tenho que ficar controlando? Tem que ficar controlando. Isso é impossível de você... Se você quiser realmente chegar onde você pretende chegar, você tem que ter esse controle. E gestão de metas é isso. A gente vai dar algum exemplozinho. Esse aqui é um quadro que a gente usa, eu uso com os meus mentorandos, enfim, eu uso com os alunos também. A gente cria um quadro que é um quadro de gestão de metas e você está vendo aí na parte esquerda os objetivos. Então, qual é o objetivo que você tem de carreira? Lançar single, lançar álbum, fazer 3 mil reais por mês com shows, fazer mil reais com merchandising. Maravilha. Quanto tempo você pretende fazer isso acontecer? Três meses, um ano, enfim. E como você pretende fazer isso acontecer? Ah, Vinícius, mas eu não tenho ideia. Eu não tenho materialmente, eu não tenho como fazer. Quando a gente lista, quando a gente coloca no papel, a gente começa a entender e ver que o que está na nossa mente vai muito além disso. Quando você coloca e começa a ver no papel, caramba, para lançar um single eu tenho que cotar alguns estúdios, eu tenho que, enfim, fazer a distribuição. E aí você começa a pensar, caramba, então, para eu cotar algum estúdio, eu vou cotar com aquele estúdio A, B, C, ah, não, mas tem um fulano que tem um outro estúdio também. Quer dizer, se você não colocasse no papel, de repente você não pensaria e não chegaria na solução. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. E meta serve para isso. Agora, as metas são objetivos que estão soltos. Agora, como é que você vai poder fazer isso de forma mais correta? Você vai colocar isso em um planejamento. O planejamento é a organização das metas. É basicamente isso. Metas são objetivos soltos e o planejamento é a organização disso. Ou seja, quando você vai realizar cada uma daquelas coisas, o que você vai priorizar. Então, você tem o planejamento de curto prazo, que eu sempre menciono que é de um a seis meses, você tem o de médio prazo, de seis meses a três anos, e você tem o plano de longo prazo. Curto prazo, vou lançar um single. Curto prazo, médio prazo, enfim, quero vender mil reais por mês em merchandising no show que eu estou começando a fechar. Um exemplo. Por aí vai. Então, meta. Objetivo vazio, ou seja, objetivo sem data específica para acontecer. E planejamento você coloca, você hierarquiza quando cada objetivo vai acabar se cumprindo. Você viu como é que fica muito mais aparente? Você viu como é que muda a coisa? Você não parte de uma situação, a gente vai gravar, a gente vai fazer, eu acho que em abril, eu acho que em março. Não, vai ser no dia 13 de março. Tem que sair dia 13 de março. Mas se eu não conseguir na primeira, na segunda, se eu não conseguir, eu tenho a segunda opção aqui. E se não tiver a segunda, tem que ter a terceira e por aí vai. Eu coloco duas para não amedrontar muitas pessoas. Mas pode colocar três, quatro opções, caso você não consiga, de repente, cumprir essa meta. E assim você vai trilhando cada objetivo, a curto, médio e longo prazo.